Olá, alô! Olá, Marcelo! Eu sou Carlota Costa. E eu sou Andressa Dantas. E hoje, viemos aqui para apresentar este projeto de ambientação de nossa autoria para este belo apartamento. Vocês são nossos convidados. O espaço em questão se compõe por três ambientes, sala de jantar, está e TV. Estes ambientes são integrados à varanda e separados apenas por uma cortina de vidro. O ponto de partida para a elaboração deste projeto foi criar ambientes confortáveis e aconchegantes, já que os clientes recebem os filhos e netos com bastante frequência nos finais de semana. Para isso, foram utilizados móveis em tons claros e a madeira, para criar essa atmosfera acolhedora, além de todo um projeto luminotécnico, aquecendo o ambiente e fazendo destaque a alguns pontos, tanto na parte dos móveis quanto nos adornos. Para disfarçar uma coluna existente, criamos uma moldura em MDF amadeirado e no meio usamos um onyx translúcido, que além de marcar a divisão entre jantar e estar, serviu como uma obra de arte para a parede. Ainda utilizamos o artifício do MDF amadeirado para disfarçar uma viga aparente que existe na sala e contornamos com ele todo o ambiente, criando um rodateto de madeira. Um ponto especial do ambiente foi essa cristaleira, no qual foi criada aproveitando o antigo móvel da cliente, que era um balcão. Para ele, fizemos um complemento na parte superior, acrescentando MDF laqueado de branco, vidros, espelhos e iluminação interna, trazendo o conceito de arquitetura sustentável para o projeto. A paleta de cores utilizada no ambiente foram os tons terrosos, aliados ao couro na poltrona e almofadas e pele de bicho no tapete. Os adornos nos mesmos tons e com um toque de dourado. Toda a marcenaria foi executada pela Loja Viva Natal e os adornos pela Milênio Móveis e Objetos. Na varanda, sugerimos duas mesas, sendo uma delas com banco alemão em L para otimizar o espaço, além de uma bancada de apoio para um café ou um chá da tarde. Uma adega e uma cervejeira, além de um carrinho bar. Usamos muita madeira para dar acolhimento e também trouxemos o verde num jardim vertical e em uma jardineira, sempre com o foco no bem-estar da família e convidados. Seguindo essa mesma proposta da sala, utilizamos na varanda uma iluminação mais quente, também para transmitir mais aconchego ao ambiente. Ficamos muito felizes em poder participar do programa Casa Design para divulgarmos um pouco do nosso trabalho. Esperamos que todos tenham gostado das nossas dicas. Gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros Eviva Natal, Milênio Móveis e Objetos. Desejamos a todos um excelente final de semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto